Olá pessoal, quem fez o concurso aí do CRT São Paulo? Muita gente tá me perguntando qual que seria essa nota de corte. A prova parece que foi fácil o que muita gente tá falando. Então eu tenho certeza que tem gente aqui nesse canal que dissertou 100 pontos líquidos. Sim, mas esse é o primeiro colocado. Eu acho que a nota de corte, se você ficou com 90 líquidos, já é uma nota boa de corte, sim, você tem muita chance de passar. Mas como que eu vou saber realmente qual que é a nota de vocês, como vocês foram no concurso? Eu fiz aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, até nos comentários. Eu deixei um link aqui, pra gente começar a colocar nossas notas. Sim, você pode entrar lá e colocar lá sua nota pra técnico administrativo, pra fiscal, pra analista, pra advogado, não importa qual cargo você fez. Entra nesse link aqui, coloca sua nota. Lá tem todos os cargos. O cargo que não é seu, você deixa em branco e vai preencher apenas o seu cargo. Embaixo, depois, vai ter uma planilha com todas as notas que o 1 fez. Pra gente fazer um tipo, um ranking. Pra saber como é que foi todo mundo. Aí, com esse ranking aqui, eu vou tentar chegar mais próximo da nota de corte possível. Ou seja, umas 100 pessoas colocaram a nota aqui. Ou seja, você vai ter uma média aqui pra saber qual que é a nota que o pessoal andou tirando. Saber se você tem chance de passar ou não. Ah, acertei por 80 pontos líquidos. Ah, tá. Acertei 80 pontos líquidos. Vamos lá no... Vamos lá na nossa planilhinha aqui. Quantas pessoas tiraram 80 pontos líquidos? Tem muitas pessoas que tiraram mais que 80? Tem pessoas que tiraram menos que 80? 80 é o máximo? É assim que a gente vai saber realmente. O meu palpite com a nota de corte vai ser 90 pontos líquidos. Mas pode ser mais, pode ser menos também, tá? Outra coisa. Como se calcula a nota aqui na banca Quadrics? Não é um pé de meio ponto? Faz quanto assim? São 120 questões, certo? 120 assertivas. Se você acertou lá 90 assertivas, você errou quantos? 30. Cada uma que você errou, você perdeu meio ponto, não é? Então, de 30, você vai pegar metade, que é 15. Se você acertou 90, você vai tirar 15 dos 90, não é dos 120, não. Então, 90 menos 15, ficou 90 menos 10, 80 menos 5, 75. Então, você ficou com 75 pontos líquidos, tá? Eu tô falando aqui que eu acho que a nota de corte vai ser 90 líquidos. Ou seja, a pessoa acertou mais de 100 pontos. Se a pessoa acertou 100 questões, você errou 20. 20. Então, você vai perder 10 pontos. 100 menos 10, 90. Isso eu acho que a nota de corte. Quem acertou 100 questões, tá? Erraram 20. Ou deixaram em branca também. Em branca, você nem perde ponto e nem ganha ponto, tá, gente? Então, vamos fazer outro cálculo aqui. Se você aqui fez, marcou lá 110 questões, deixou 10 em branco, tá? Acertou lá 90. Acertou 90. Então, você não errou 30 dessa vez. Você errou apenas 20, porque 10 estava em branco. Então, você vai pegar 90. Você errou 20 e pegou 10 pontos, né? 90 menos 10, ficou com 80. Por isso, quem deixou em branco, ficou com 80. Se você não tivesse deixado em branco, ia ser 90 menos 15. Isso ia ficar com 75, tá vendo? E eu também quero saber também de vocês. Além de colocar a nota aqui, alguém que usou a técnica do chute que eu coloquei aqui no canal? Funcionou? O que você achou da técnica do chute? Eu pegaria o gabarito aqui e farei um vídeo sobre ela também, para ver se realmente daria para fazer essa prova ou não. Ainda não peguei o gabarito nem a prova. Estou corrigindo essa prova e colocarei a correção dela totalmente aqui no canal para vocês. Vou corrigir a prova inteira e colocarei ela no canal aqui. E pegarei o gabarito também e farei um vídeo aqui para ver se o gabarito ainda está funcionando em 2021. O segredo do gabarito da Banco Quadrics. Quantas pessoas de vocês fizeram esse segredo aqui na hora? Vocês deixaram em branco? Qual foi a sua técnica? Você deixou em branco? Você chutou qualquer coisa? Você chutou o que tinha menos certo ou tinha menos errado? Ou você usou a técnica nossa aqui do chute, o segredo do gabarito da Quadrics? Eu quero saber de vocês também. Deixe aqui no comentário. Então, aqui, nesse formulário, que você vai colocar o seu nome e preencher apenas o seu cargo. E se não é preencher a sua nota líquida, não. Você vai colocar a quantidade de acertos só. Não quero a nota líquida, não. Quero a quantidade de acertos. Depois eu vou fazer uma coluninha lá, com uma fórmula lá, que vai calcular os seus pontos líquidos sozinho, tá? Por enquanto, eu quero apenas a sua quantidade de acertos. Essa fórmula, a partir de amanhã, já vai estar aqui no canal, que é a fórmula mais fácil de fazê-la. Mas eu não vou colocar hoje. Não vou esperar mais gente preencher aqui. Quanto mais pessoas, melhor. Então, se você conhece alguém que fez esse concurso, comanda aqui na descrição aqui. Você fez o concurso? Coloque aqui na... Manda pra ele esse vídeo. Peça pra ele colocar a nota também. Porque quanto mais gente colocar a nota aqui, gente, mais perto da nota de corte verdadeira vai sair, tá? Então, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que fez esse concurso do CRT São Paulo. Porque quanto mais gente aqui, melhor vai ser pra gente. Pra gente saber qual que é a verdadeira nota de corte. Então, eu tô te esperando aqui no próximo vídeo de correção. A correção dessa prova. Já vou baixar essa prova agora. E começarei a fazer os vídeos gravando a correção dessa prova totalmente de graça aqui pra vocês. E aí Obrigado.